A dica de hoje é muito rápida, mas vai fazer você ganhar um dinheirinho extra Na verdade você não vai ganhar um dinheirinho extra, você vai deixar de gastar Eu vou abrir aqui no meu celular a minha conta de luz E é uma coisa muito interessante que isso não dependeu de nada de eu ter feito Eu não fiz nada para poder ter esse benefício É um benefício pequeno, mas que faz diferença sim Eu acho que eu tive esse benefício, vou te mostrar já aqui a conta, você vai entender o que eu estou falando É a minha conta de luz, eu recebo minha conta de luz aqui por e-mail Deixa eu ajeitar aqui para você conseguir ver Eu recebo aqui a minha conta de luz por e-mail E depois que eu fiz o meu primeiro IRS, depois que eu fiz o meu imposto de renda Eu acho que é uma coisa de sistema, é automático A companhia de eletricidade, no caso aqui a minha é a EDP Ela já viu o meu rendimento e considerou na minha conta a partir daí uma tarifa social Eu nunca pedi por essa tarifa, eu nunca fiz nenhum tipo de pedido para isso E do nada ela apareceu aqui na minha conta, estou te mostrando Porque eu achei muito curioso Eu abri aqui minha conta, vou tentar te mostrar aí no vídeo Aqui mostra o meu consumo O valor do kilowatt E não sei se você consegue ver aí Desconto tarifa social Não é nada, não é nada Na minha conta aqui Que daria Tudo aqui na minha casa é elétrico, fogão Forno Aquecimento da água E um aquecedorzinho que a gente usa no quarto de Nino De vez em quando na sala É tudo elétrico Eu não tenho conta de gás Você viu aí como é meu consumo O valor do meu kilowatt Isso é uma informação boa E ao invés de eu pagar 42, 43 euros Por causa disso Eu estou pagando 35 euros nessa conta Então eu estou ganhando aí uns 13 euros 4 para 13 dá 7 Na verdade eu iria pagar ali uns 48 euros E estou pagando 35 Então eu sem ter feito nada Estou recebendo um benefício de 13 euros por mês Se você pegar lá o benefício da segurança social Do abono família Que eu já recebo de 27 mais 13 ali de tarifa social Nesse caso eu não precisei fazer nada Não sei se eu tive sorte Mas eu não precisei fazer nada Vê se você tem direito a isso Se você já não recebe isso Procura saber quais são os requisitos para você receber E se você tiver direito Corre atrás Um grande abraço para você A gente se vê no próximo vídeo E tchau Ô Natália Amanhã eu tenho passeio Segunda a gente já vai embora E eu tenho um vídeo bem importante Que eu tinha que fazer Como é que eu vou fazer? Vai, Natal Será? Será?